A alegria da vida, no caso, a alegria dos peixes. Através da minha felicidade, eu sou capaz de sentir a felicidade deles. E através da felicidade que deles imane em mim, eu vivo um momento da minha própria alegria. Eu percebi, a partir das práticas que eu vim vivendo há algum tempo, nesse contexto, da educação ambiental, sobretudo aqui, em Mesas Redondas, que há uma fecundidade crescente no que estamos discutindo, trocando ideias, articulando, inclusive interagindo e integrando. Mas eu sinto ainda, e me permitam essa crítica amorosa, que na maior parte dos casos existe uma centração em nós mesmos. Quais são as nossas teorias, as nossas ideias, quais são as políticas públicas que nós precisamos provocar que existirem, e quais são as nossas redes, as nossas ideias e isso, mas aquilo a nível municipal, a nível federal, a nível estadual, quais são as nossas experiências. Muito bem, eu acho que isso absolutamente é essencial, inclusive grande parte da razão pela qual estamos aqui é exatamente essa. Mas eu sinto, como antropólogo, e com o ex-escoteiro, Marcos Abunda também, que foi um outro lado de uma questão que vem muito pouco trocada e debatida aqui, que é o que está acontecendo? Não o que está acontecendo com o clima do planeta, como nós vimos ontem, com o aquecimento da terra, com a roda de umzônio, mas o que está acontecendo com o coração das pessoas? O coração das pessoas? O que está mudando? O que está se transformando? Ainda agora, eu encontrei a May, e você vê que ela tem os olhos claros, ou também tem, mas eu falei que eu tinha lido, há umas duas semanas atrás, que nesse processo de evolução, os seres humanos continuam evoluindo, se transformando. E, para surpresa minha, que tem uma filha de olhos bem azuis, eu vi que pessoas de olhos claros são mutantes, e a mutação genética que ocorreu apenas seis mil anos atrás, no leste da Europa, que depois continuou se espraiando no mundo todo. Mas o articulista, que eu não sei se deu, o Teilhard Chardin, ele dizia, mas isso é uma mudança absolutamente acidental. As mudanças fundamentais através das quais a evolução continua em pleno processo, inclusive foi ontem que contaram com muita sabedoria na mesa de mundo, se vocês aqui, o nosso século, está continuamente se transformando. Nosso coração, a nossa afetividade, a nossa ansiedade. Nós somos todos seres que estamos em mutação nessa direção. Uma antropóloga, muito conhecida, a Maria Douglas, ela termina um de seus capítulos de um livro chamado Fureza e Perigo, com essa afirmação que é comum nós encontrarmos em livros mais esotéricos, mas tem gente no livro que é uma antropóloga, aliás, uma antropóloga que é bem funcionar nisto. Ela diz, a humanidade precisa só atravessar milhões de anos para poder falar. E mais muitos milhares de anos para aprender a formar um espírito de falar, a criar sistemas que vão da poesia ao mito, à ciência, à filosofia. e se nós vivemos, nós que viemos milhões de anos atrás, os caras do topo de três e meio, quatro milhões, nós nos vivemos há sete milhões de anos atrás, os primeiros hominidos, nos transformando lentamente, até termos chegados a seis pessoas, e se viemos nos milhões de anos? Quem sabe aquilo que parece agora obra de fantasia ou alguma coisa que apenas alguns funcionários conseguem realizar a levitação, a comunicação através das mentes ou aprender a se comunicar com os animais, com os franzo, com as plantas, ou talvez criar uma humanidade luminosa, iluminada, isso não viria ou não virá a ser o processo, o resultado dessa evolução, dessa continuidade de evolução que agora se concentra em mentes e corações. Eu queria sair dessa imensidade de milhões de anos por um exemplo muito simples para trazer essa ideia. A minha grande esperança com relação à educação ambiental não está no avanço das nossas ideias, não está no lento, mas significativo avanço de leis ambientais e leis de educação ambiental. Eu considero isso é um processo adjetivo. O substantivo é o que eu vejo acontecer, sobretudo no coração, na atitude, na sensibilidade das nossas crianças. Vou dar um exemplo muito simples. Eu nasci em 1940, na minha vida de janeiro, em qualquer trabalho. E no meio de centro da Gávea, onde moro minha mãe com 25 anos até hoje. E na Gávea, eu vivi cercado de animais. Veio o mar, os três anos de mar, depois, morava em uma rua, vocês veem muito nas novelas ali, o Morro Dois Irmãos. A minha casa eu ficava na beira da mata do Morro Dois Irmãos. Mais tarde, eu me tornei escalador de montanhas, inclusive, para a esquerda conquista de um paredão, de um paredão, que fica na face de frente do Morro Dois Irmãos, faz uma bela subida de montanha em quarto grau superior. Nós éramos meninos da tua sede, meninos normais, sadios, de 15, 15 dias, iam se confessar, e... na parte das místicas, porque eu acho que isso é interessante para os pecados sexuais. E meninos normais, sadios, que eram os experimentadores de bons colégios, nós tínhamos brincadeiras, brincadeiras inocentes. uma delas chamava Matar Passarim. Quando ele vai Matar Passarim, então tinha os primeiros botox, tiradeiros. Depois apareceram vindas da Tchecoslováquia espigadas de arco-primido que aumentaram a eficácia nesse município. Meu pai, que foi meu primeiro ambientalista, já falecido, eu falo isso com muita emoção, nunca me permitiu ter um botox, nunca me deu uma espigada de arco-primido. O pai é um homem que delicadamente empurrava as baratas porta fora para não matar isso aqui é uma barata. Hoje em dia tem uma chapa comunitária, mas nós não matamos nem os cobres, nem os escorpiões, que são considerados habitantes ou participantes do lugar onde nós estamos. Brincávamos, havia uma outra brincadeira que ia derrubar a bananeira, tinha bananás junto com a maca. A brincadeira era a gente cravar uma faca e dava uma rodada que conseguia derrubar uma bananeira com um golpe só. Eu fui escoteiro. Acho que eu estou na vida desse escoteiro. Os primeiros ambientalistas que me ensinaram eram os 51. Estava vendo coisas tão velhas mostradas e pensava que, meu Deus, as vivências nossas eram tão semelhantes para esses escoteiros. Só naquele tempo, naquele, em 51, era muito comum nós íamos para a mata ou até o parque que era um barraco para bivacar. A gente ia fazer bivar, que era o mais emocionante, mas não levávamos nada nos seus nossos apetejos e quantas árvores pequenas que eu derrubei a machadinha que era um dos nossos estudantes para fazer uma barraca. Então, era uma coisa muito contraditória, mas não podíamos deixar o sinal da nossa passagem. Os foteiros não deixaram o sinal da sua passagem. mas, mesmo nos livros de manuais de escotismo, havia aulas sobre como se erruam pequenas árvores e como se faz de bela barraca aproveitando apenas os recursos da natureza. Não há mais machadinhas entre esses escoteiros, nunca mais se derrubou árvores. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por último ano, que eu viajo muito dentro do Brasil, nunca mais vi uma criança com botóquia. Nunca mais. Nunca mais vi brincar de matar passarinho, não sei se algum garricôndito não existe. Nunca mais vi alguma espelhada de atorismo. As crianças com que eu convivo, dos mergantinos, Pablo e Yara, outras tantas crianças, e mesmo adolescentes, eu não os vejo mais brincando de destruir a natureza. que eu acho que agora que eu ia fazer são os empresários que usavam no nosso sistema. Eu chego a pensar uma coisa muito ousada que é o seguinte, quem sabe a educação oriental que nós estamos praticando, ao invés de estar indo à frente de crianças e adolescentes ensinando alguma coisa, está indo um pouco atrás, até acompanhando por trás, alguma coisa que talvez esteja implantada no coração dessas crianças. É curioso, no meu tempo de estudante, não havia violência na escola. A não ser uma briga, de vez em quando, no banheiro, na saída da escola, e depois já faz, geral, de causa de uma menina. A violência não havia. Não havia violência em lugar nenhum. A minha casa na Gávea ficava logo abaixo da favela da Rocinha, e uma das trilhas que pegava o pão de Gávea era ao lado da minha casa, que muitas vezes dormia com o portão, nunca teve cadeado, com a própria porta aberta. Nunca houve violência durante muito tempo. Havia uma grande violência na natureza, ali sim, derrubar árvores, matar passarinhos, caçãs, e mais, tudo isso, matar as várias cobras que terem por lá e por lá, fazer parte da experiência natural, da brincadeira, do estar com a natureza. A natureza era nossa, e tanto derrubar uma bananeira quanto matar um caçarinho era tão inocente quanto jogar dominó, ou jogar futebol. Eu acredito como alguém que veio desse tempo, que tem esses muitos anos, essas muitas décadas, que muita coisa mudou, e ela talvez seja pouco perceptível, porque nem se der pesquisas com relação, não deve ter uma pesquisa sobre atitudes e práticas de crianças da Chapada Diamantina em relação à natureza. Talvez nós nos surpreendêssemos muito no descobrir que talvez devessemos ser professores daqueles que nós pensamos que somos professores. Essa é a primeira ideia que eu queria trazer para vocês. A segunda ideia, antes de ler aqui o meu memorial, é a seguinte, com muita alegria eu estou vendo aqui pessoas que vêm do mundo da educação popular, que vêm da economia solidária, passando também, inclusive, com o banheiro de Paulo Freire, como o Dombor, como o Marcos Arruda, aliás, cuja trilogia de livros, eu recomendo enfaticamente os três livros de Marcos Arruda, que para mim são uma quase bíblia, que inclusive faz interagir todas essas ideias que nós temos discutido e trabalhado aqui. E isso me parece um sinal muito importante. Eu antevejo o momento e gostaria que hoje à tarde isso fosse trabalhado e que nós, na mesma medida em que estejamos recriando e fortalecendo nossas redes, nossas telhas, nossas experiências de educação ambiental, estejamos também nos abrindo a redes com educadores ambientais. O que eu quero dizer? Existem ao nosso redor, talvez aqui dentro dessa sala, existem espalhados por aí, fazendo, inclusive, os seus fóruns, os seus encontros, educadores populares, que vêm de uma tradição um pouquinho mais antiga, com o Paulo Freire, começo dos anos 60, pessoas que estão praticando, inclusive teorizando, discutindo, questões como simplicidade voluntária, como economia solidária, práticas de agricultura familiar, agricultura urbana, ou seja, existem várias outras comunidades de esperança e de transformação, que às vezes bordejam, transitam entre nós e passam, só que eles fazem os seus encontros, nós fazemos os nossos, eles fazem as suas redes, os nossos, e por felicidade, eu vim nesse encontro em vários momentos, não só nas ONGs, aqui embaixo, mas também nas discussões, e nós estamos partindo de as nossas redes específicas, do meu trabalho direto, para redes mais integrativas, interativas de educação, de formação de quadros, de militância nesse, naquele setor. Uma outra ideia ainda, mas é uma ideia que não é minha, que eu aprendi em grande medida com pessoas como Marcos Sorrentino, Marcos até gostava de dizer essa frase que eu vou dizer agora, que a gente não pode pensar a educação ambiental como mais uma matéria a ser acrescentada a currículos e assim por diante. Todos nós temos de alguma maneira essa consciência, era muito mais uma energia, mas alguma coisa que não se colocando ao lado T para inchar mais ainda os nossos currículos, atravessa tudo o que permeia os ensinos, desde a educação infantil até a universidade. Eu chego a ousar pensando que aquela integração que era hoje para o Marcos Sorrentino, a educação ambiental que eu pratico, que a nossa missão não é apenas timidamente introduzir nas escolas ou em experiências comunitárias uma coisinha pequena e simples que concorre com as outras chamadas educação ambiental, mas lutar para transformar políticas, pressupostos, teorias, paradigmas e práticas de educação em alguma coisa que tenha como um dos seus sólidos pontos substantivos de partida à educação ambiental. Não temos que introduzir a educação ambiental nas escolas, ou podemos no primeiro passo. Temos que transformar a educação de todos os seus livros em uma educação de coração ambiental. Dito isso, eu agora vou ler essas observações que eu gostaria de trazer aqui a vocês, que não vai demorar alguns passos pelos caminhos de uma outra educação. Ideias breves para tornar mais naturalmente humana e humanizadora uma educação cujo primeiro ambiente é o coração da pessoa humana. Primeiro, descolonizar a educação da pedagogia e mais ainda do pedagogismo. Não permitir que a educação seja pensada apenas como algo entre a ciência e a técnica. Relativizar o seu teor dominante de uma tardia e imitante escolha didático-científica, o que resolve no prosaico, lembrado por Edgar Gornan, em nome de uma vocação equilibradamente dialógico-poética, ou mesmo poética. Poetizar a educação e poetizar a escola. segundo, desapressar o aprender, retardar o que saber em nome do povo viver, retardar progressões escolares e abrir mais tempo ao poético por oposição prosaica, de novo, de Carmovano, ao teufaneio por oposição conceitual, gastor-bachilar, ao teológico contra o monológico, Paulo Freire, ao poético, construir a poesia de si mesmo por oposição ao pragmático, instruir-se para apenas construir coisas. Terceiro, recriar o direito ao improviso, ao imprevisível, ao criativo, remando contra o pré-estabelecido, o previsível, o empacotado, conspirar contra a mecanização do ensinar como a que se estabelece em cima de programas de curso listamente pré-montados e empacotados, retomar as aulas e diálogos em cima de roteiros fluidos a serem construídos no momento da aula da fala, relativizar muito o primado crescente das aulas em que o saber criativo e elaborado no momento do ensinar o emprego ter o direito de improviso de parte do professor e de alguns e retomar a aula em que a fala de parte a parte constrói dialogicamente o seu saber ao invés de trazer a sua informação pronta, repetitiva e não aberta à criação do debate e da descoberta do saber no ato de aprender. Abolir ou reduzir o quanto for possível as competições e as concorrências. A escola não é um estádio e nem a educação é uma olimpíada. Reduzir muito e eliminar competições e rendicizações em nome de uma escola de partidas e de construções coletivas e não comparáveis em termos de escadas e hierarquias. Relativizar a individualização competitiva em favor de uma individuação cooperativa. Abolir ou reduzir muito as premiações estudantes nos códigos sempre socados em três. Onde é que ficam os outros? Os quadros de honra, os primeiros colocados e o silêncio a respeito de todos os outros. Repensar a pedagogia é uma arte de criar, gerar, partilhar e fazer circular saberes, desafiar a aprender, integrar conhecimentos, de oferecer apenas forma complementar e acessórias informações subordinadas sempre ao crescendo de conhecimentos e saberes solidar e coletivamente partilhada. Aprender é criar saberes juntos para depois interiorizar a sua parte do saber coletivamente construído. Centrar no processo do ensino aprendizado no acontecer do aprender e no entre nós a pessoa com os outros e não o indivíduo contra os outros e a margem da equipe da turma. Transformar turmas de alunos e salas de aula em comunidades aprendentes. Sete, reinventar a experiência do aprender com um trabalho também sobre a relicência, a anamnésia, a lembrança do vivo, a memória do partilhado e a interação com o que está acontecendo aqui e agora. Fazer o foco do ensinar e aprender partir não apenas de um concreto abstrato dominado pelo professor e pela rotina de um programa, mas de situações pessoais teológicas e interativas vividas e pensadas pelos alunos desde a experiência e foco de suas vidas cotidianas. Portava, recolocar o foco da educação sem temor algum naquilo que até um pouco atrás era chamado de espiritualidade, de vida interior, de busca pessoal e interativa do bem, do belo e do verdadeiro. Relativizar muito a tendência crescente a funcionalizar uma educação para capacitar o competente produtivo em nome de uma educação que de fato reumanize para formar o consciente cooperativo. Realizar de fato que não apenas nas teorias do simpósio e do congresso transdisciplinaridade interações de igual para igual entre a arte, a filosofia, a espiritualidade e a ciência. Criar currículos em que a música recobre o seu lugar na sala de aula e ir no diálogo um diálogo por igual com a matemática, a dança com a geografia e a poesia com o ensino da língua par. Se necessário aprender com Leonardo David, Gaston Bachelard, Roland Barques, Antônio Cândido, que a arte não é um saber ocioso destinado a horas de recreio ou para atividades pares escolares, mas é um outro saber, talvez tão mais profundo e formador que ciências. E quanto mais tensas e desafiadoras, mais elas nos aproximam do mistério, da filosofia e do conhecimento profundo da própria natureza. Levar a interação para além de meramente transdisciplinar e abrir-se ao tonto e complexo da sabedoria do mundo. Levar a séria proposta sempre incipiente, sempre aos pedaços de uma educação efetivamente multiculturalista a um ponto limite, a um lugar de efetiva fronteira de diálogo entre os saberes da ciência ocidental e acadêmica e os saberes outros. Realizar isto a partir do pressuposto de que qualquer outro saber vindo de qualquer outra cultura é não tanto uma forma curiosa e interessante de pensar e viver, mas é uma outra fonte original, interativa e complexa de lição das coisas e de compreensão do humano e da vida, do mundo e suas diferenças. Tudo o que nos vem de outros povos não é apenas algo diferente e nada desigualmente menor do que as culturas eruditas do ocidente produziram. Os saberes de Cambridge e Nova York ameaçam muito mais a nossa felicidade e a nossa sobrevivência do que o saberes dos aimagas e dos guaraní. A partir do saber de algumas destas tradições de longe, aquietar um tanto mais que a educação, serenar a pedagogia e pausar a didática. Talvez o agito das salas de aula e a violência das escolas diminuam um pouco ou muito mais com a inclusão de momentos de nada a fazer em favor do estar na sua, serenamente meditando e aprendendo com a aula de tai chi, onde ninguém compete com ninguém, mas cada um se harmoniza em conjunto com outros, a tranquilidade de dentro para fora e do equilíbrio do corpo para o zen do espírito, a mente e as energias. Destinar a educação por uma educação humanista e radicalmente integral a formar sujeitos conscientes cooperativos para uma transformação humanizadora da sociedade e não sujeitos competitivos competentes para a reprodução da lógica e do poder do mercado do capital. Assim sendo, associar a escola e a educação a práticas do cotidiano que em suas diferentes escalas remam contra os saberes, valores e poderes do capitalismo. Exemplos, a simplicidade voluntária, erigir uma vida solidariamente simples como um valor, considerar as pessoas situadas à margem do mercado não como desempregados, mas como optantes com uma vocação alternativa. A economia solidária, a gestão cooperativa da escola, experiências já em curso desde o passado, uma educação ambiental afetiva e efetiva não pode ser pensada sem uma interação estreita com as práticas éticas e estéticas dessas experiências como uma outra forma cotidiana e interativa de viver e conviver. Retomar a educação a uma vocação de fato mais culturalmente natural. Reaproximar a escola de uma vocação escoteira, tanto como dela, tanto dentro dela quanto ao seu redor. Quando ainda em locais distantes, jogar alunos, turma de estudantes para cenários da natureza, não com merem precárias idas lá, mas com experiências, se possível, alongadas de convivência natural com a natureza. Impossível aprender a amar a natureza e a preservar o ambiente se a natureza e o ambiente natural são cenários distantes, evitados e até ameaçadores. Em um tempo que as telas e as conexões eletrônicas parecem deslocar a realidade do mundo da vida, do pensarmos entre tantas técnicas teóricas e inovações didáticas, perguntemos se a escola não deveria voltasse mais a ser parecida com o acampamento dos escoteiros do que com o laboratório de internautas. Mãos juntas que plantam árvores poderão revenecer o planeta Terra quanto as dos dedos que pegam no computador mensagens ambientalistas em favor da Amazônia. Termino com duas coisas. Um pequeno trecho de um poema e uma revisão de um dos logotipos aqui do nosso banner. Aqui há um logotipo que diz país rico é país sem pobreza. Nós, na economia solidária, modificamos um pouquinho essa mensagem e a transformamos em país rico é país sem ricos. A vaga a riqueza e a estrema. Aplausos Aplausos em Curitiba e lá estava escrito um trecho de um poema Roberto Brecht é um poeta sobre um teatrólogo marxista alemão que gosta muito que tem de memória já esse trecho de repetir de repetir momentos assim. Se namora aquele que semeia uma árvore e se morre também aquele que escreve um livro por mais razões não devia remover aquele que educa porque esse semeia nas almas e escreve nos espíritos. Aplausos 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 Aplausos